Oi meninas, hoje é domingo e estamos indo na feira Tô aqui esperando o Uber porque o nosso carro tá na oficina pra arrumar umas coisas Então tá lá, estamos sem ele hoje Hoje vou lá na feira comprar verdura, comer um pastelzinho E tá todo mundo aqui ó Fiz uma make rapidão né E meu look E é isso, bora lá comigo E é isso, bora lá comigo Chegamos na feira, olha aí a feira Gente é linda aqui pessoalmente, é alta aqui, aí você vê a feira lá embaixo Você vê a cidade quase toda aqui Aqui tinha uma outra feirinha só que é pra cachorro E essa gata, toda linda de biches Mostra a luta de sempre Olha só que gata Toda de rosa, de biches Espera ali meu esposo pagando o Uber Né Aninha Gente aqui tem um parque bom pra fazer piquenique Eu vou vir aqui depois Pra nosso carro já estiver, sair da oficina E é meu dendengão Dendengão Ali no começo da feira Como eu mostrei pra vocês naquele vlog Que eu vim aqui É pra surcar É cheio de planta Uau Olha aí Olha a cebolinha Ai que graça Deixa eu ver aqui as flores Anão sortida Olha isso Que lindo Olha isso Como que é o nome dessa planta? Vem comigo ninguém pode Comigo ninguém pode Que linda Tá quanto? Tá quanto? Ai meu dê Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Não Tá quanto? 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 Cinto reais por aqui o pacotinho de pimenta de cheiro, ó, gostei é uma comida bem temperada. Aí comprei berinjela pra fazer empanada. Meu esposo ama berinjela empanada. Mais tomate. Baker,rias, batata, gente. e Cebola são os quais eu mais compro, porque eu uso muito. Pepino. Eu sou a doida do pepino. Cenoura. E é assim, ó Os pacotinhos diversificam Tem banquinha que é R$1,00 E tem banquinha que é R$1,50 Ó, R$1,00 Eu acho que esse aqui foi tudo R$1,00, ó Mais cebola Mais beterraba Mais pepino Esse aqui é aquele pepino que ele é mais Maiorzinho, sabe? Do outro qualidade de pepino, seu corpo Esse aqui você come com casca, verdade? Todos você come com casca, né? Aí, mais cebola E mais tomate Porque tomate, além da salada, eu gosto de colocar na carne também, ó Aí, em uma banca, foi isso Aí, nessa aqui, ó Tava R$1,00 o pacote de batata A gente comprei muita batata, que eu uso muito Igual hoje eu vou fazer escondidinho de novo Que a gente ama, ó Um Dois, ó Três Quatro Cinco Seis Isso aqui foi o inhame que eu comprei Que é bom pra imunidade, né? Eu gosto de fazer com carne moída Peguei dois pacotinhos de inhame, ó Principalmente do pós-Covid, né? Que é um testado de Covid Então, tem que aumentar a imunidade Que baixou muito a imunidade Ó, em outra banca Comprei mais pepino E como eu falei pra vocês Eu sou a doida do pepino, né? Esse aqui, grandão Ó Aí comprei Abóbora Eu gosto de comprar assim, ó Porque não perde se comprar uma inteira Porque assim, só meu esposo gosta de abóbora Se não, coloco no feijão Aqui Aí mais cebola Porque aqui eu uso muita cebola Aí mais cebola Aí comprei mais cebola Mais batata Porque se é pra semana inteira A gente compra verdura e fruta É só no final de semana, né? Aí aqui, ó Mais tomate E aqui, ó Seis reais Um potinho cheio de alho Alho assim, ó Alho só Ó Tá vendo? Alhos assim, ó Aí eu coloco na água E descasco tudinho, ó Um pacote cheio de alho Aí aqui é tempero Porque toda vez que eu falo Tem que comprar tempero Gente, eu sou apaixonada em temperos Esse aqui é limão pepper Que eu não tinha O meu acabou Cinco reais cada pacotinho desse, ó E esse aqui é o tempero do chefe Se você colocar em carne Colocar em qualquer coisa Esse aqui eu nunca testei Eu vou testar ele hoje Carne e limão pepper Que eram os que eu não tinha Chamichur eu tenho ainda, ó Então foi isso Aí aqui tem mais verdura Vocês acreditam que foi um real Cada parte desse aqui de Como é que é o nome disso aqui? Gente, depois do Covid Eu fiquei tão esquecida Vocês ficaram assim? Eu tô super esquecida Repolho Então eu peguei bastante repolho Porque eu amo saladinha de repolho Com tomate e pepino Olha aqui Peguei três peças de repolho Três peças Aí aqui, ó Mais batata Porque eu gosto de fazer sopa Como eu falei Escondidinho, ó Mais batata Aqui, ó Maçã Para as meninas, ó Bastante maçã E tá bonita as maçãs, ó Graudona E daqui foi isso, ó Tante verdura Muita coisa, né? Meninas Deixa eu ver Ah, um caiu aqui no chão Aqui, ó Eu comprei Foi cereal Para as meninas Que elas gostam de comer com leite Sai por cinco reais Cada pacotinho Elas gostam muito Desse com leite Aí aqui, gente É paladar infantil Ai, eu amo isso aqui Igual à noite, sabe? Principalmente à noite Que eu vou assistir um Dorama E vou comer pipotinha Ó Comprei arrozinho Eu chamo de arrozinho aqui Mas a minha preferida Deixa eu ver Ó Essa aqui também que eu amo Essas docinhas aqui, ó Essa não sei o nome A minha preferida é essa aqui, ó Gente do céu Rapaz falou que um pacotão daquele É 60 reais Eu vou comprar um Vou me deixar aqui em casa Porque eu como isso aqui demais Essa aqui é a minha preferida Que é aquela pipoca em milha Aí tem essas aqui de sal, ó Essa é de queijo Essa aqui é de requeijão Mais arrozinho Que a Aninha gosta muito, né? Aí eu sempre compro muito É a preferida da Aninha, né? E a minha preferida é essa de bolinha Aí eu comprei mais aqui de bolinha Ó Mais dessa aqui Ó Essa aqui também é muito gostosa É a mesma coisa de bolinha Só muda o formato, né? E essa aqui Dois reais cada pacote, gente Ó Essa aqui Aquela pipoca doce Eu vou lá gravar um milho do cachorro A pipoca pra camisa E essa aqui É Ela é salgadinha gostosa Até parece milho pão Foi isso, gente Ai, eu comprei um doce Cadê o doce? Pode ir lá Vou gravar Cadê o doce? Ó, meninas Esse aqui foi o doce que eu comprei Doce de leite com ameixa Eu amo doce de leite Ó, meninas Cortei aqui o inhame Vou fazer com carne moída Inhame é ótimo pra imunidade E é bem gostoso Se vocês gostam Deixa aqui nos comentários Meninas Horas depois Vocês acreditam que eu dormi Eu fiz almoço Almocei Eu tava com muito sono Porque essa noite eu dormi Era três horas da manhã Tava vendo uns vídeos E acabei que eu me interxi Dormi três horas da manhã E acordei bem cedo É Aí eu dormi, né? Depois do almoço Aí eu acordei agora Uma horinha E arrumei toda a minha cozinha Pra um brinco Tô ali Esquentando uma sopinha Pra Melissa Peguei a carne moída Que eu fiz Com o inhame Vou misturar Com o macarrãozinho Vou dar pra ela A Aninha não quer Aí eu vou fazer um pãozinho Na frigideira E tomar café Hoje eu não tomei café Como eu falei pra vocês Devido ao Covid Eu enjoei de café Mas aí Eu troquei o pó Que eu tava tomando Quando eu tava com 20 Aí eu consegui voltar a beber Só que hoje Devido a correria Eu não consegui fazer café E eu quero mostrar pra vocês Eu comprei uma garrafa linda Pra vocês que ainda não me seguem Lá no meu Instagram Eu tinha mostrado lá Por isso que eu falo Me sigam lá Que eu sempre mostro também Novidades lá Eu comprei essa garrafa aqui É a coisa mais linda Pera aí Olha que linda, gente Eu tava doida Na garrafa assim Faz Aperta aqui O café sai Eu queria na cor rosa Só que lá só tinha a branca Eu falei Ah, então traz Que a minha corzinha é branca com rosa Igual a bandejinha e tal Combinou super Ficou bem clean, né Então Eu tô testando ela ainda Ela cabe 500ml de café Que eu coloquei as frutas aqui Que eu comprei Pra lá Eu arrumei tudinho também A Aninha me ajudou Aí aqui tá o cantinho Do cachorrinho improvisado Que eu vou Comprar as coisinhas Pra ele e tal Tá se adaptando super bem Eu creio que isso vai dar certo Em nome de Jesus Ele acabou de comer Depois tem que Colocar a ração dele aqui Eu tô molhando Com água morninha, né Que ele ainda é bebezinho ainda Até que não chora muito À noite, gente Essa parede aqui Minha esposa até hoje Não rejuntou Ele vai rejuntar Pra mim Eu falava pra ele Comprar esse negócio amanhã Porque eu preciso Ele precisa rejuntar Pra me lavar Pra você dizer Tá suja ainda Eu só vou lavar Depois que ele rejuntar Aí aqui ó Tá assim ó O mantaz A cozinha ó O grau Tinha muita vasilha suja Porque ontem eu recebi visita Né Aí fiz uma jantinha aqui E aí sujou bastante vasilha Também já tinha louça suja Que eu não tinha lavado mais Aí aqui eu dei um grau No fogão Eu coloquei essa cestinha Que fica bem rústico aqui Sabe Pra colocar cebola Essas coisas que não necessita Pra ir pra geladeira Tem algumas batatas Que eu falei escondidinha hoje Eu até tinha falado pra vocês Só que acabou Que eu tava tão cansada E eu Acabou que a obra do quarto Deu uma pausa Porque todo mundo pegou covid Né Minha mãe pegou Meu pai lá se pegou Aí agora Tá todo mundo assim Se recuperando Aí a gente vai ver O final de semana Que tá disponível Sip your chai You got nothing to hide Yeah, your future's so bright So just smile like There's no one watching Early morning on a Saturday Wake up time to get it started No one's gonna get in your way No one's gonna leave you brokenhearted You don't need nobody else Everyone knows you're doing well So well Yeah Not a worry in the world You ain't scared of nothing You a boss kind of girl You got all you wanted Put yourself a quick break In the morning If someone tells you what to watch Give a morning Don't let yourself be restrained Hold yourself and just walk away Away Yeah Just one look in your eyes And I know I've found Who I'm looking for Meninas, como vocês viram aí, ó É Coloquei as coisinhas que eu comprei hoje lá na feira Comprei um temperinho novo Que é tempero do chefe Eu testei hoje na carne É uma delícia Eu tô apaixonada nele Domingo que vem Eu vou lá comprar mais, ó E limão pepper Que acabou Era os dois Esse aqui é novo, né Eu não fui na intenção de comprar Conheci ele hoje Não quero viver mais sempre Que é muito bom Tem um cheiro tão gostoso E limão pepper, meu, acabou, né Aí eu gosto de ficar cheia de temperinho Isso aqui, ó Eu gosto de comprar Cereais pras meninas lá na feira Aí eu guardo esses potinhos Nesse café, gente Eu tenho vários deles Porque eles é muito bom Dá pra você guardar diversas coisas Aí depois eu vou comprar um spray Vou pintar a tampinha deles Porque eu tenho muito desses potes E eu uso muito eles Assim, ó Dá pra você colocar A pote de café E você quer montar a sua cozinha Que nem cozinha branca com preto Sabe? Como a minha é branca com rosa Eu vou estar pintando a tampinha de rosa Mas aí eu tô usando assim por enquanto Até eu sair pra comprar o spray Aí, meninas, ó Coloquei aqui O meu crentinho de tempero Todos os potinhos Estão cheios de tempero Esse aqui é... Eu tenho até que repor Minha mãe trouxe bastante colorau Pra mim da Bahia Esse aqui tá acabando Aí eu tô cheia Um saco cheio ainda de colorau Orégano Aqui é canela No potinho que eu comprei Do catálogo da inspeção feminina Enchi ele hoje Isso aqui é pimenta do reino Eu esqueci de comprar mais Mas a pimenta do reino Eu não uso muito É só pra carne mesmo Porque é pimenta, né? Senão a Melissa não come Açafrão Aí aqui, ó São tudo cheio Esse aqui é o que eu repus Esse aqui é o limão pepper Esse aqui é chamichurri Também que eu não fico sem E esse aqui é mais colorau Tem bastante colorau Olha só pra você ver Tem aqui Tem aqui Aí fica assim Arrumadinho Aí esses potinhos aqui Eu guardo o alho Eu guardo o caldo de galinha Sabe? Eu amo ter muito tempero, gente Aí Eu quero comprar um vidro Bem bonitinho Pra mim colocar óleo Porque aí fica muito feio Aqui esse vidro de óleo, né? Aí eu vou comprar um vidro rosa Assim Alguma vasilha Algum potinho de vidro rosa Pra mim colocar óleo Aí vai ficar bonitinho Mas tá assim por enquanto, ó Já fiz a sopinha da Melissa Aí agora eu vou fazer um cafezinho Que hoje eu não bebi E comer um pãozinho E é isso Música Transcrição e Legendas Pedro Negri